Música E aí galeras e galeros Hoje mano o vídeo começou muito estiloso Porque o vídeo que a gente vai fazer aqui hoje Vai mexer muito com a aparência Vai mexer daquele tratão muito tratado Quem vai ser tratado hoje mano Vai ser essa menina aqui Porque ela precisa de muita tratação Porque olha isso aqui A situação está muito crítica cara E como o aniversário dela está chegando mano Falta quantos dias? Nem sei quantos dias que faltam Mas está chegando mano Esse é o presente Você vai ter aquele dia Lorena Que toda mulher sonha Aquele dia de princesa E é isso Esse é o vídeo Essa é a qualidade do vídeo de hoje mano Galera eu me queimei tudo Aquela bosta A gente cai muito real agora Como presente para o aniversário dela mano Eu trouxe ela em uma clínica de estética Que eu vou mostrar para vocês já já Para ela ter o dia de beleza dela Para fazer cabelo Fazer unha Fazer tudo Fazer não né É só mudar o que está pronto Porque não tem como fazer né Ela só vai dar uma melhorada no que já é Mudar o que está pronto Você falou assim que eu estou tudo cagada Então Porque o seu pronto já é cagada Aí a clínica vai tentar te deixar Menos cagada do que você é Você tem que me amar muito Porque Porque olha aí Não é qualquer irmãozinho que faz isso Para Toda vez você faz isso Então mano se inscreve no canal Ativa o sininho Clica muito nesse gostei aí Compartilha para todo mundo Cara Segue também a gente no Instagram Esse vídeo é em parceria com a clínica Vitari mano A clínica disponibilizou a gente Para a gente poder passar o dia lá Reformando a cara da Lorena Nossa gente você fala Parece que eu sou um monstro Chegamos aqui mano E olha cara Eu nunca estive em um lugar tão chique assim A Lorena lá Ela está se sentindo já na Disney É a palhaça da Disney Na Disney tem palhaça Só a Lorena é exclusividade Andréia No dia o que é preciso Para deixar uma mulher bonita Para arrumar isso Não muita coisa gente Olha isso O espetáculo Eu só fazer um Olha o espetáculo Olha que belezura Vai ficar fácil aqui Não sei não Já tem muito trabalho pela frente ainda Porque né Gatou meu pau Se liga na recepção Cara eu morri Eu queria um mojo Eu sairia assim para qualquer lugar Um casamento O que mais lugar poderia ir assim Desse jeito que é Rima aqui ó Todo lugar Comprar pão Comprar um trabalho Tá ligado só Entendeu A Lorena está começando aqui já A tirar os piolhos Da cabeça dela E deve estar A situação crítica ali E a programação gente Vai ser Cabelo né Isso aqui Parece uma caturana Porque eu não vou fazer não Tá doido Por que não 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 quero Tá quase ajudando com a sua barba Aqui já ó Fazer as unhas As unhas Vamos ver qual está a situação Das unhas Nossa Lorena Até bem que não veio aqui hoje hein Não vou fazer não Por favor Você disse para não mostrar agora Não Volta 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 Mano chegou o bonj inteiro aqui já ó Parece que a Lorena é o Power Ranger Já está começando a chegar as formas dela Tá ligado Chegando no braço Na cabeça Vai montando tudo Será que isso foi melhor Você conseguiu Ah foi cara Os piadinhos tem que melhorar nesse canal Mas É Tá bom Eu achei que ia demorar muito mano Mas parece que vai ser super rápido isso daqui Enquanto a frente daqui a gente vai mostrando a clínica Você quer ser tãozinho mano vem aqui porque parça Eu me sinto no céu aqui Ou olha isso que palhaçada Como assim Que bom Deixo de bagulho desse Tem uma palhaçada aqui Olha lá Caiu toda tida Não Nossa Nossa Volta de novo Amor de Deus Oi meninas Estamos aqui mostrar algumas corzinhas para vocês Corzinhas Como chama A corzinha que está Por que tinha que usar esse azul Richard Nos diga por que esse azul aqui é tão azul Osasco Então esse azul como vocês podem ver Ele foi usado pelo Charlie Chaplin na época de 186,97 Quando ele foi comprar seu primeiro carro Tá vendo galera Essas informações você só encontra nesse canal É muito importante E esse vermelho aqui Ah É um vermelho tão Vermelhado Vermelhado O nome dele chama Gremoso Beijo Quente Nos diga por que esse nome Richard Por que Você tem o bom das informações verdadeiras Mas é claro porque isso é estudo Logicamente né Você não estudar não vai saber Não vai saber você não vai estudar Eu entendi Mano Uma curiosidade também incrível É o nome desses batons Porque nem é um batom É um esmalte Nem é quente Tá gelado Esse ele chama Petit Gâteau É um doce isso Vamos ver os outros Sei lá O que? Chifre mágico Chifre mágico É o rosa ainda Tô tá roda Gente isso aqui chama Chifre mágico Ele corno Ele sabe que é cor mágica Não é corno É esse que foi a nossa aula de maquiagem Obrigado meninas Até mais Lorena nos diga qual a sensação Disso tudo Pro povo saber E pra mim saber também Porque eu nunca tive um dia de princesa Ah não tem como explicar É ótimo Sente assim no paraíso No lugar tão nosso Eu só acho Que essa moça Devia dobrar o salário dela Por mexer no seu pé Porque olha Não deve ser uma tarefa fácil Não deve mesmo Mas tudo é certo Vai ficar melhorzinho que isso Na Lorena Gente inclusive O filho dela é uma bananinha também Quer mandar um beijo Pro filho dela aqui no vídeo Pode mandar um beijo pro seu filho Lucas Vinicius A mamãe te ama Você mora no meu coração Gente é o Lucas Vinicius Do Caíque Do sétimo F Tá vai lá É super da hora Aí Lucas é nice Mano acabou já A Lorena tá aqui pronta E a cena que vocês vão ver Cara É uma cena super impactante Que nove Entre dez pessoas Que nove Entre dez pessoas Que viram essa cena Não sobreviveram Pra contar a história dela Não é incrível Eu acho Que o ser humano Não é capaz Eu acho Que o corpo Começa a explodir Com essa cena De tão Nem sei Eu que vou falar Não existe Não existe Vocês estão prontos Crianças São os capitãons Eu não vi direito Aí já é palhaçada Ooooo Ops Ooooo Galera esse é o resultado aqui A Lorena conseguiu ficar o que? Uns 2% melhorzinho do que tava antes Não pior que eu não consegui ficar muito mano Porque olha o lugar aqui Realmente faz milagres galera É Vocês estão prontos Eu falaram Você tá acabando com o bem Que isso aqui Por que o retombrinho assim Ah Ah Tu montava na minha mão Você é loucona Estraga meus cachos Vamos ver isso aqui Lorena Ver se está Se está de acordo mesmo Nossa Nossa Mas arruma a unha Não o cheiro É Acho que o cheiro ali Nem só a cebola com limão Vai adiantar Então beleza mano Lorena vem aqui Vem aqui Esse foi o resultado da Lorena Esse foi o resultado do cabelo da Lorena Esse foi o resultado do meu pé Não não Resultado do cabelo depois Isso tudo a gente fez aqui na clínica Vitari Mano O Instagram dela vai estar aparecendo aí na tele Então segue muito eles lá Também se você quiser vir Só vir aqui mano Porque você vai sair daqui bonito É raro Mas você consegue sair daqui bonito Eu disse Mano Será Você consegue Era isso que eu ia falar Eu não preciso de uma clínica chique desse jeito Eu saindo do banheiro Eu saindo do banheiro Eu saindo do banheiro já Assim que eu acabei de tomar banho Já é resultado bom É sim Eu tenho certeza Seu bonito Já era bonito ali Perfeito Aí sai mais perfeito ainda Você que nem fez nada Acho que você é bonito Saindo do banheiro Então mano Tá lá em casa Pra gente encerrar esse vídeo aqui Doidão Uhul Tô triste Eu tô feliz Eu vou chorar Eu chorei bastante já Ô gente Tem uma notícia muito ruim Padrinho Isso aqui é ruim Isso aqui é ruim cara Ô gente Finalzinho desse vídeo Que vocês acabou de ver Eu perdi ele inteiro na edição Mano Eu não sei porquê Bugou o bagulho lá E eu perdi o vídeo inteiro Perdi arquivo Perdi tudo do vídeo Então mano Pra não ficar um vídeozinho Sem final né Que ficaria muito chato Já passou alguns dias mano Depois daquela transformação Da Lorena Mas ainda assim A gente tá aqui Pra poder não deixar vocês Sem o finalzinho De um vídeo legalzinho Como vocês podem ver A magia que a Vitória estética Fez na Lorena Já passou Ela voltou a ser feia Como antes Quase graça Esse cabelo Parecendo que ela vai ver Assim ó Não é pior que é Tá sujo Menino do céu Se espremer o cabelo Numa fria de dedo Eu fico a dois ovos Tá sujo Cheio de óleo E ainda lambido Lambido Mas Lorena Nos deu o portfólio Mano Ô meu vocabulário É muito incrível Ah não é verdade Eu tenho a mínima noção Do que é portfólio Nem eu Mas ficou tão legal falando Que ficou legal Portfólio Lorena Dê essa opinião De co... Esse que eu sei Eu não sei o que falar Pro quem cabe Essa frase caramba Lorena Fala o que você achou Do trabalho Das meninas lá E deixar você bonita E como foi a sensação De ficar com o cabelo bonito E umas unhas bonitas E tudo bonitinho Por alguns dias Da hora Gente Eu não sei Sabe Tipo Gente Não sei explicar Nossa É Tava boa É Porra Parece que eu não Acho que ela tem que ir De novo lá Já Porque olha só Não É verdade Por que você não Pega a Lorena Realuga lá Um quarto Pra você morar lá E toda vez fazer isso Porque eu fiz a todo dia Fazer isso Aí fica assim bonito Eu não preciso Nunca vou ter essa sensação De como é no salão de beleza Porque eu tenho uma beleza natural De nascença Nascença Aí então nunca vou saber Porque né Eu sou muito lindo Agora a gente não tem que achar Um estabelecimento Que consiga diminuir cabeças Porque o Antony Esquisa urgentemente Desse estabelecimento Eu imploro Alguém que está vendo esse vídeo Crie um estabelecimento Para que faça emoção De cabeça grande Então mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Já Compartilha Se inscreve no canal E me siga no Instagram E siga a Vitária Estética Que foi essa Loja maravilhosa E super chique Desculpa pelo imprevisto Cara De o vídeo ter sumido Mano A gente não contava com isso Vocês não tem noção De quanto eu chapei Quando o vídeo apagou Eu estava com o computador De boa Que ele passa Sem mexer no pá E morreu Aí mano Não tinha o que fazer mais Eu vim e gravei Esse finalzinho pra vocês Então é isso mano E vocês querem uma dica? Calma o banana Porque essa dava E você demora mais Pra morrer A não ser Que você perca o vídeo Que você dá um soco Na tela do computador E a sua mão rasga E rampa a sua veia fora E começa a ir sangue Tudo que é lá Assim você morre E tchau Tchau banalinhas